Frenese A cor da prata, gata se confunde com transe de magia, graça e alegria de um brilho curta cor É quando o toque do agogô chama a galera pra dançar Ao som do ufa do tambor, um bremaché barbarizar Brilhar o sol sente o calor Frenese balançando a massa, boca de beijo carmin Menta claro o dia, aumenta a euforia, quero esse sabor pra mim Menina da cor da prata, gata se confunde com transe de magia, graça e alegria de um brilho curta cor É quando o toque do agogô chama a galera pra dançar Ao som do ufa do tambor, um bremaché barbarizar Brilhar o sol sente o calor Do sol Ei! 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 O que é isso?